Boa noite, eu sou o Márcio Abreu, sou artista, dramaturgo, diretor, quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão em casa, aqui com a gente, assistindo isso que a gente vai começar agora, que é a mostra do processo criativo de uma peça de teatro. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no Teatro do Oi Futuro, para realizar essa ação. Aqui, junto comigo, uma série de profissionais, artistas, técnicos, produtores, com todas as medidas de proteção e de cuidado em relação à saúde coletiva que o momento exige da gente. Nós começamos a criar essa peça uma semana antes de entrarmos em quarentena. por conta da pandemia, há mais de um ano, como todos nós, precisamos parar o nosso trabalho, ficamos muito tempo imaginando como ele poderia acontecer. Aos poucos, fomos encontrando modos de acionar de novo o processo criativo dessa peça e a gente está aqui há duas semanas ocupando o Centro Cultural Oi Futuro para os ensaios, finalização dessa peça. Então, a transmissão desse ato, que é compartilhar com vocês o processo, alguns aspectos do processo criativo, faz parte dessa ação de ocupação. A gente também vai, a partir do dia 28, abrir uma videoinstalação numa das galerias aqui do Oi Futuro e uma série de outras ações. A gente está muito emocionado, alegre, conscientes de estar ocupando um espaço que é vital para a sociedade, para todas as sociedades, que é o espaço da arte, da cultura e do pensamento. Então, a gente quer partilhar esse momento com vocês e, nessa peça, quando eu comecei há mais de um ano escrever o texto, eu me apoiei nas palavras de algumas figuras que me ajudavam a seguir. Uma delas é a jornalista, escritora Eliane Brum, brasileira, e o filósofo, pensador transgênero, Paul B. Preciado. Então, eu escrevi um primeiro texto, que eu chamo de Antes de Tudo, e esse texto, de algum modo, foi uma espécie de reconexão com o sentido das palavras num mundo como o nosso de hoje. E esse texto é mais ou menos assim. Nós viemos de um país em ruínas. Escapamos. Obstinação ou privilégio? Os dois ou sorte? Antes de tudo. Antes de tudo, é preciso que se diga. Tem histórias que nunca foram contadas aqui. um edifício ou um livro. Um corpo, um livro, tem história escrita no corpo. Edifício. Livro tem fala, movimento. pensamento, fala, boca a boca, tem história, pensamento. ouvido, ouvido que escuta. Quais as palavras que eu disse mesmo? Foi antes, nós, corpo, movimento, pensamento, história, obstinação, tudo. País, ruínas, edifício, livro, privilégio, sorte, nunca. Tem histórias que nunca foram contadas, que nós viemos de um país em ruínas, por exemplo. É preciso que se diga, e há quem não acredite, escuta. Palavra corpo, corpo memória, corpo, livro, voz, pensamento. Outro livro, antelivro, antelivro, livre do medo do livro, do peso livro, do peso morto, da coisa morta. Coisa, 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 coisa carne, vibra carne, vida carne, movimento coisa, coisa que coisa. Há carne que carne, há vida, que vida. Consciente quente, mente ferve, cabeça cor, sabe da morte. Consciência é vida, sabe da morte. E antes ainda, haverá uma espécie de prefácio. Alguém outro fará um prefácio, que vem antes dessa introdução, como se começássemos uma espécie. De livro, isso é um livro, um edifício, um corpo, uma história. Alguém diz. Organizar a raiva para reinventar a vida. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Você olha as novidades, você compra um kit de cuidados para pele Você compra um porta-sapatos para colocar no hall de entrada Uma planta nova para dar vida ao apartamento Panelas e frigideiras antiaderentes Você procura na Sessão Sex Shop Flumes e outros brinquedinhos vibrantes O seu ovinho com oito modalidades de vibração É seu melhor amigo Você tem pensado em sexo online Mas ainda não tomou coragem Você usa aplicativos de encontro, mas só aparece traste Você não tem sorte Você tem pensado em sexo online Mas não tem coragem Você sonhou ser uma can girl Isso te atrai Você gosta de dizer que isso te atrai Pega bem, você se sente ousada Fala abertamente sobre isso Vai ao café gourmet com as amigas e fala abertamente sobre isso Pega bem Mas você não tem coragem Nunca teve Você tem algum dinheiro Nenhuma coragem Nenhuma coragem Você sai do mercado livre Você não está nem no mercado Nem é livre Procadilho ridículo você pensa Você acha que está ficando velha Mas você ainda se acha bem Mas você ainda se acha bem da sua idade Você faz as unhas semanalmente Visitas regulares ao cabeleireiro E yoga Pelo menos uma vez por semana Pega bem Um curso de cinema online Mesmo sem paciência Pega bem E dormir Muito Tô Não Não Conta comigo Pela manhã Não Amor da massa Você não gosta de falar de manhã Você dorme de manhã Você toma brilho e pílulas à noite E zapeia entre Netflix, Amazon Prime, HBO, Facebook, Instagram, APBs de encontros, sites de sexo, virtual, mercado livre Você olha pra fora E não vê nada Você está em casa E não tem nada pra fazer Você está à beira-mar Tem um farol atrás de você À noite ele funciona Aquela luz intermitente Acende, acende, apaga Acende, apaga Localiza quem está perdido Evita naufrágios Você está à beira-mar Mas não olha pra ele Você olha pra cidade Diante de você O sol nas suas costas Faz calor Você escorre Pelas pernas Olhando as meias Dentro das botas O mar e o farol Atrás de você Você já viu esse mar em muitas ocasiões É a primeira vez que você o vê assim E está assim Nervoso Muito nervoso Normalmente quando você o vê está calmo Ou se acalma Mas agora você está nervoso Treme Não de frio Não de frio De nervoso Você sua nas costas Escorre pelas pernas Seus dentes cerrados Você olha fixo a cidade Atrás de você o mar e o farol Você percebe Que as pessoas que passam Começam a olhar na sua direção Você está na beira Mas vira o centro Das atenções As pessoas começam a te olhar E você gosta disso Você se sente notado Os pés molhados de suor Dentro das botas Fincados no chão Eles começam a se aproximar Você ouve seu nome Eles chamam seu nome Você ouve o barulho do mar Você tem um fuzil nas mãos Você já mergulhou nesse mar Você gosta de nadar Nada sempre que pode Uma outra vida ali dentro Você flutua E esquece quem é E a vida lá fora Parece que aqui Você pode ser outra pessoa E você realmente é Que flutua Não faz calor O sono machuca os ouvidos Não tem estouro É som de silêncio Você desliza o corpo Nulo Sem farda Nada nas mãos Você só sabe nadar Porque foi jogado ali Desde criança O mar é o mesmo Para todo mundo Não cobra a entrada Não tem mensalidade Seu sonho Era nadar em piscina Mas era coisa de rico Aquela água fechada Aquela cerca privada A pouco Era seu sonho Você não tinha acesso E dizia Quando eu crescer Eu vou ter casa com piscina Para nadar Pelado Só minha Meu relógio de ouro Meu carro do ano Você não tem piscina Sua casa Não é sua Se não paga o aluguel Em dia Salário de perda Chega estressado No trabalho Dificuldade Para dormir Quando tem plantão À noite Faz barulho De dia Você não dorme Você trinca É o único jeito Você cheira Você trinca Você apreende O bagulho Nas batidas Você tem sempre o bagulho Você não dorme Você trinca Você mora longe Na beira Na beira Da cidade Acorda 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 Você ouve Acorda Bem longe Como se viesse De outro lugar Você ouve E não consegue reagir Acorda Você não reage Você ouve Você não reage E não sabe porquê Não é a primeira vez Que isso acontece Você não sabe porquê Você 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 não reage E não sabe porquê Não é a primeira vez Que isso acontece Você não sabe porquê Você Não reage Você se diz Em silêncio Agachado Ao lado de sua amiga Tremendo Esperando o pior Você Acabou De ser jogado No chão Golpe pelas costas Chutes na cabeça Vista embaçada Desunido no ouvido Não reage Você tem medo De morrer Tremendo Sem motivo Jogado Num beco Uma cachorra late Acorda 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 Parece um Dejaque Uma cachorra late Acorda 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 Parece um Dejaque Uma cachorra late Acorda 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 Parece um Dejaque Uma cachorra lá te acorde! Acorda! 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 Parece que não deixa vir uma cachorra lá te acorde! Acorda! 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 Parece que não deixa vir a voz bem longe. Você ouve tremendo sem reagir. Tá fazendo o que aqui, maluco? Quer morrer, viadinho? Tá caçando confusão, né bicha? Filha da puta! E ele diz, quem manda aqui sou eu. E conclui, tu vai morrer. Você ouve sem reagir, tremendo, escorre pelas pernas, molha a meia calça, o rio quente do asfalto. Brilho embaçado! Suor misturado com maquiagem escorre dentro do olho. Tudo se move ao seu redor. Você se move dentro de você. A CIDADE NO BRASIL 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 CONFUSÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Você é uma cachorra, sua cachorrona! A minha relação com você é uma relação animal, eu acho. A gente brinca juntas, dorme juntas, eu divido até a minha comida com você. Mas toda vez que você acaba de comer na sua vasilha de plástico, tenta cavar o chão de cerâmica querendo enterrar as obras. Você caga e quer logo enterrar. Você adora os meus sapatos. Aliás, se você estragar esse meu bem, eu acabo com você, sua vadia! Quando cheirar de morder é a saudade da terra. Tem três tipos de animais, os familiares, os míticos e os de matilha. Quantos tipos de humanos a gente seria capaz de diferenciar? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo que é uma gata e cachorro é idiota. Ao mesmo tempo que eu digo, é bem bobo, porque quem gosta mesmo de gato e cachorro tem uma relação com eles que não é humana. Você não é humana, cachorra, você é uma cachorra, sua cachorrona, sua cachorrona, sua cachorrona, sua cachorrona, sua cachorrona, sua cachorrona. A minha relação com você é uma relação animal, eu acho. A gente brinca juntas, dorme juntas, eu divido até minha comida com você, mas toda vez que você acaba de comer na sua vasilha de plástico, tenta acabar o chão de serrânea querendo enterrar as obras. Bosa gaga 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 Não para de cheirar, de morder É a saudade da terra É a saudade da terra Tem três tipos de animais Os familiares, os míticos, os de matilha Quantos tipos de humanos a gente seria capaz de diferenciar? Ok, obrigado, obrigado, Línia, obrigado, Vitória Obrigado, Rafa, Cauê, Kei, Giovanna Por favor, vamos chegando aqui Obrigado a vocês que ficaram assistindo esses trechos De cenas e de dramaturgias ainda em processo de construção A gente vai abrir uma conversa agora com a nossa convidada A escritora transfeminista, pesquisadora, Helena Vieira Que vai se juntar a nós virtualmente A Kênia e o Osório estão aqui conectando a Helena Que está acompanhando esse processo Já esteve com a gente numa mostra que a gente fez em São Paulo recentemente E agora novamente aqui, só que virtualmente Enquanto a Helena está se conectando aqui Eu gostaria muito que cada uma das pessoas pudesse se apresentar E a gente abrir, então, essa conversa com vocês do público E seria interessante que vocês já pudessem ir mandando comentários Perguntas, o que vocês quiserem A gente vai aqui tentando trazer, incluir vocês para essa conversa Olá, tudo bem? Eu sou Felipe Estorino Músico Artista de teatro Operário do teatro Guerrilheiro do teatro Pai da Maria e da Ana Ana que faz aniversário hoje Meu amor, que nasceu Nasceu logo depois de eu chegar do teatro Chego do teatro A bolsa história E na madrugada ela nasce Nessas histórias do teatro Estamos aqui Assim, sedentos Para estar presente Com o público presente E isso Boa noite Eu sou Giovana Soares Sou atriz Produtora e tradutora na Companhia Brasileira de Teatro Oi Eu sou a Keita Val Boa noite Olá, eu sou o Rafael Bacelar Sou ator, diretor Vim de BH Toda desceu Camarada de Minas Tetas Um beijo Estamos aqui Nesse babado Oi, boa noite Eu sou a Vini Ventania Sou atriz Performer E uma das bonecas Emas Brasil Oi, boa noite Meu nome é Cauê Persona Sou ator Sou de Curitiba E boa noite para todo mundo Obrigado quem está aí Compartilhando com a gente Esse momento Olá, eu sou Vitória Jovem Extravaganza Também sou uma das irmãs Brasil Sou performer Por favor Quênia e Osório Boa noite Eu sou Fábio Osório Monteiro Sou ator Dançarino Baiano E baiana de Acarajé Sou integrante do elenco aqui No Sem Palavras Olá, boa noite Olá, boa noite Meu nome é Kênia Dias Sou atriz Nesse processo também Estou colaborando Na dramaturgia de movimento Preparação Estudando junto Essas qualidades de presença Estes desenhos de cena Um prazer estar aqui Helena, é um prazer enorme Você estar aqui com a gente Eu passo a palavra para o Márcio A gente está aqui de volta Nessa transmissão do processo criativo Da peça Sem Palavras Aqui no Teatro do Oi Futuro E agora a gente vai dar início Ao que estava previsto Que é uma conversa Com a nossa convidada Escritora, pesquisadora Transfeminista Helena Vieira Que tem acompanhado Esse processo E a gente está muito feliz Com a presença dela Virtualmente Dessa vez A gente fez um encontro também em São Paulo Uma mostra de processo Ela estava no teatro com a gente E agora aqui no Oi Futuro No Rio Ela está conectada aqui pelo Zoom E a gente vai tentar estabelecer Essa conversa aqui Da melhor maneira possível Se a tecnologia Digamos Se a baixa tecnologia Nos permitir Então agora Com muita alegria Eu passo a palavra Para a Helena Vieira Helena Boa noite pessoal Boa noite Márcio Pessoal da Companhia Brasileira Eu assisti aqui também Com alguns problemas técnicos Achei lindo Assim O que eu consegui O que foi possível O que foi possível assistir Com a precariedade Eu acho que Também interessante Que a precariedade tecnológica De alguma maneira Ela é um dado Do processo criativo Pandêmico Ela é um dado Que a gente tem De alguma maneira Que incorporar Nos processos Então De alguma maneira Uma obra que trava É uma outra obra E tem um processo inventivo Que se Que atravessa Esse processo Que atravessa Essa criação Porque bem É da ordem Da pandemia Eu Quando participei Da primeira discussão Lá no Em São Paulo No Sesc Eu comecei lembrando Como é que eu tomei contato Meu primeiro contato Com o Márcio E com o Sem Palavras E aí eu cheguei à conclusão De que cada convite Do Márcio Para o Sem Palavras Ele é absolutamente Imprevisível Porque o primeiro convite Para o Sem Palavras Que eu recebi Ele foi atravessado Foi eu receber ele Em março E aí começou Uma pandemia em seguida E esse convite Só foi se realizar Mais de um ano depois No Sesc Presencialmente E presencialmente Sempre pensando Com todos os protocolos Mas sempre ainda Muito ousadamente Porque você reunir pessoas Ainda tem um nível De ousadinho E dessa vez Eu hoje De manhã Arrumei minhas malas Para vir para o Rio de Janeiro Para encontrar com vocês Aí E O meu colega O meu amigo Porque devido apartamento Teve Covid E aí eu não pude viajar Todo aqui Então Eu falei Gente Que nível De imprevisibilidade Uma imprevisibilidade Sem palavras Inominável O nível De imprevisibilidade Dessa vez Começou Diferente De outra apresentação E aí tem isso também Me parece que Cada processo É um processo Cada encontro É um encontro A proposta De que Isso é um livro Isso é de uma potência Tão rica Nesse momento Pandêmico Isso porque Eu me lembro De um funk Que uma cantora fez Uma cantora De MPB Que decidiu fazer funk E que na época Soou muito elitista Quando ela disse No seu funk No seu funk cult Senta a bunda E ler No sentido de Aproveitar o tempo Pandêmico Para ler Ler o que? Ler um livro Estudar Aprender Mas como é que A gente se dedica A essa atividade De estudo De aprendizado Da produtividade Num período Absolutamente Engustiante Num período Em que a gente Se sente profundamente Esgotado Esgotado Pela ausência De presença Do corpo Esgotado Como artistas Pela ausência Do teatro Do palco E eu estou falando Do teatro Como instituição Como prédio Como espaço Da ausência Desses encontros E como é que A ideia de livro Se ressignifica Nessa obra Veja Quando no começo Me dizem Isto é um livro Isto é um prefácio Então cada cena Além de uma cena É também um capítulo E a gente tem aí Justamente Um desafio Que ele transpõe Os limites Das linguagens Que é uma coisa Que me parece Que tem sido Uma questão Da produção artística Num momento pandêmico Ah, isso é teatro Meu Deus Mas será que vídeo É teatro Será que o teatro Transmitindo é teatro Teatro filmado é teatro Assim Essas questões Tem se tornado Nos últimos dois anos Uma grande cantilena Entre nós Que de alguma maneira Estamos ligados ao teatro Que alguns parecem Esperar justamente Uma grande resposta Uma grande resposta De alguém Que vai aparecer Com um grande método E este grande método Dará a resposta Do que é fazer teatro Para dele Quando a experimentação Justamente De fazer um livro De usar o teatro Para compor um livro É justamente Uma experimentação Que atravessa Os limites do teatro Que mais do que Perguntar O que é teatro Ou se é teatro Pergunta-se justamente Que histórias existem Para serem contadas Neste momento Que corpos Podem se mover Neste momento E como essas histórias E esses corpos Podem nos afetar De alguma maneira O texto começa sempre E eu vou me Me deter principalmente De dois aspectos O texto começa Sempre com a ideia Da ruína De um mundo De ruínas De um país De ruínas E de uma ruína Que é também Uma ruína das palavras Das palavras Que parecem ter perdido A sua capacidade Significante Eu gosto De dar exemplos De palavras que perderam A sua capacidade Significante Por exemplo Nós vimos esses tempos Para o pessoal Chamando o Santander De comunista E eu falei Gente, a palavra Comunista Perdeu completamente A sua capacidade Significante Se alguém está Chamando um banco De comunista Significa que um banco Não significa mais nada Ou comunista Não significa mais nada Ou seja Os significados Parecem ter De alguma maneira Entrado em declínio Então nós vivemos Um tempo De palavras Em ruínas E eu acho Muito, muito, muito Interessante A proposta De construir um livro Sem palavras Não tem Porque as palavras Estão em ruína Elas estão em ruína Com seus significados E aí esse livro Ele se constrói no corpo Nesse movimento Do farol Que é mão Nesse movimento Da excitação Da excitação constante E aí eu gosto De falar da fala Eu quero me deter Especificamente Na fala Sobre Que me parece Que faz um retrato Muito real Do nosso tempo Dos regimes De excitação E frustração O vinho A rede social E aí eu cozinho E aí eu posto E aí eu gosto E aí eu gosto Porque eu postei Porque eu postei E ficou bonito E aí eu vou ver Um filme de sexo E aí eu vi o Netflix E a gente vive Um regime De excitação profunda Em que a gente É cada vez mais Impelido à excitação A gente é cada vez Mais impelido ao gosto Impelido ao gosto De uma corrida Frenética De tanta compulsão Quanto O cara compulsivo De ser visto Em frente ao mar As compulsões Do nosso tempo Elas parecem dizer Para a gente assim Olha Não há tempo Para parar Não há tempo Para introspecção Não há tempo Para parar De dizer Continuem dizendo Por favor É preciso dizer Ainda que Minhas palavras Não façam mais sentido Repitam essas palavras Como mantras Que não fazem mais sentido Digam, 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 digam Digam, digam, digam Né? E esse dizer, 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 dizer Né? Ele desgasta a palavra Ele desgasta A nossa capacidade De gozar Porque nós só podemos Veja só Qual é o problema Da excitação máxima? O problema Da excitação máxima Ou da excitação constante E da restrição Por exemplo A experiência Dos estados tristes É que Excitando-se constantemente Nós perdemos A capacidade De sentir a excitação Porque nós só podemos Perceber Felicidade Gozo A excitação Na diferença Entre tristeza Depressão E não excitação Então A nossa incapacidade De experimentar A tristeza Nos torna Mais ou menos capazes De gozar A felicidade Né? E isso tem a ver E veja Quando a gente fala Dessa produção Incessante Desse fluxo orgásmico Isso me lembra O autor Um dos autores Né? Que atravessaram Muito o Márcio Abreu Na construção Desses textos Que é o Preciado O Preciado Vai dizer Que nós vivemos Um momento Do tempo Em que a nossa Capacidade De gozar É explorada Pelo capitalismo A nossa capacidade De gozar Ou seja A nossa capacidade De sentir prazer E não só O prazer erótico Mas o prazer culinário Mas o prazer Do encontro A nossa capacidade De sentir prazer Ela é consumida Produtivamente De forma econômica E por isso Nós precisamos E nós somos Impelidos A sentir prazer Cada vez mais E por isso Artes como o teatro Que de alguma maneira Se elas por um lado Incitam Por outro O teatro Valoriza aquilo Que é absolutamente Ante-hegemônico Que é o silêncio O silêncio Entre duas palavras O gesto Do silêncio O silêncio Que ele é ativo O silêncio Que ele é todo Inteiramente A atenção Não é Me parece que Quando Quando se é uma proposta De sem palavras De textos De textos Que atravessam o corpo Há aí Uma proposta profunda De um silêncio ativo Capaz de Estender Nossa audição Pra conseguir perceber O que está fora Da ruína Pra conseguir perceber Talvez Como Construir Com os restos De ruína Esse trabalho Artístico Inventivo Palavras Com sentido Nove significados Ou seja Como reabilitar As possibilidades De viver E habitar O mundo É disso que se trata É do romper Entre o cachorro e o humano É do romper Entre o cachorro e o humano Que a gente consegue Inventar outras humanidades A humanidade do rio A humanidade do cachorro A humanidade da natureza A humanidade do mar A gente está justamente Numa fronteira Em que Se não há um levante Das artes E aí Quando eu penso As artes Eu penso nelas todas Com as suas fronteiras borradas Em habitar A fronteira entre elas Se não há um levante Das artes A gente tem Consumido A nossa capacidade Imaginativa Eu vejo sempre Esse processo Que se reinventa O processo que eu vi No SESC Em São Paulo É o mesmo que eu vi agora Ele se reinventa E eu vejo Essa reinvenção Como um convite À imaginação Um convite À imaginação Por um lado Eu digo Olha, nós podemos Fazer coisas na pandemia Por outro lado Um convite à imaginação No sentido de Percebam O teatro Insiste dentro de nós Insiste como uma força deformadora As pessoas dizem Não vão nos encontrar Nós encontraremos Formas de nos encontrarmos Não vamos Nós faremos teatro Vídeo no teatro Vamos fazer teatro Vídeo não será cinema É como se houvesse Uma força Que insiste No sobrando E dobrando a pandemia Então é um convite De imaginação Em primeiro lugar Porque diz Olha, é possível realizar Em segundo lugar Porque mostra Escancara Para a gente Que há uma insistência Escancara Que há teatralidade Quando O viado apanha Ali E ele assume Ele apanha E ele é também O agressor Quando esse corpo barroco Se revela Há uma insistência No teatro Há uma insistência Da capacidade imaginativa E portanto Há um convite À imaginação E à criação De um mundo O outro Que nós Esteja em ruína Esse é o ponto Para mim Do sem palavras E aí tem Me parece Que ele aponta Ainda para um outro lugar Que é Essa reinvenção Ela não é das palavras Essa reinvenção Ela não é da ordem Da razão Essa reinvenção Não será feita Por especialistas Que irão planejar Como as coisas serão Ela vai vir Dos corpos Ela vai vir Do corpo cansado De se excitar Excessivamente Ela vai vir Do corpo machucado Do viado Sabe Ela vai vir Do corpo cansado De quem envelhece Ela vai vir Justamente Dessas corporalidades Que parecem Habitar as donas De morte Essas corporalidades Cuja vida Parece cada vez Mais impossível Desses corpos Sem palavras Porque são corpos Cuja perversão É inominável Que mexem A possibilidade De um do outro Então Eu acho que Esse convite A esse silêncio ativo Do corpo É muito potente E com isso Eu encerro Minha consideração Helena Nossa Muito obrigado Eu fico Um pouco em silêncio Mesmo Sem querer Ficar só Nesse Na carona Dessa reflexão Mas Assim Se eu Recorro A tua fala Naquele momento No Sesc Piranga E conecto Essa fala Com a que você Acabou de Fazer agora Eu percebo Também Uma Uma outra Propriedade Das palavras Já que a gente Está Se perguntando Sobre elas E recusando Determinados lugares Da palavra Sobretudo Os lugares Hegemônicos Eu vejo A sua palavra E eu acho Que eu posso Identificar Essa percepção Também Em muitas Pessoas Eu vejo A sua palavra Como a materialidade De iluminar Iluminar caminhos Iluminar Lugares Iluminar A possibilidade De perceber De percepção Iluminar A possibilidade De outras Conexões Nos campos Dos pensamentos E das ações Que não são Necessariamente Campos Com muros E fronteiras Pesadas Assim Esse pensamento Que move Por exemplo Através Das suas palavras Com as suas palavras Nas suas palavras É também Uma Está presente Também Nos modos De criação Nos processos Criativos Nas artes As artes São produtoras De pensamento Em movimento São relações Conexões Entre corpos E materialidades Outras Como o espaço A memória A tecnologia Essa baixa Tecnologia A qual A gente tem Se submetido Durante esse Período Pandêmico Com o engodo De chamar isso De alta tecnologia A gente sabe Que alta tecnologia É outra Alta tecnologia Quem tem São os povos indígenas Os povos nativos Eles sim Tem alta tecnologia A gente Precisa De todas Essas mediações De circuitos De circuitos Os circuitos De povos Outros Que vieram Antes de nós Estão muito Além de nós Então Totemizar E endeusar A plataforma Zoom Ou a Apple É uma miséria Do mundo Que a gente vive Então Eu acho Que tem Nas palavras Que você move Uma Consciência Muito Pungente Do quanto A ideia De pensar E existir Está espraiada Em muitos Modos de existência Em muitas Materialidades E as conexões Entre essas Materialidades Acho que Tem a ver Muito Com essa Consciência De decidir Fazer uma peça Chamada Sem palavras Conectando Com Uma consciência Sobre o mundo Que a gente está E que a gente integra E que a gente faz parte Muito Muito obrigado Por você aceitar Está presente Assim Movendo Junto Esse Esse Turbilhão Que é um processo Criativo Eu gostaria De ouvir Um pouco As atrizes Atores Os artistas Que estão aqui E que desejam Comentar Falar E também Se tiver alguém No público Que resistiu As As invasões Da baixa tecnologia Também A gente está aqui Mediando E abertos Para conversa Alguém gostaria De falar Não Tem alguma Pergunta Do público Do público Kênia Por favor Helena Obrigada Pelas Pelo pensamento Pela sensibilidade Inteligência Em ver Essa experiência E conseguir Trazer o corpo Para a tua palavra Também Que tem muito corpo Naquilo que você fala É uma palavra Corporalizada Digamos assim Fiquei bem Intrigada Quando você fala Desse silêncio Ativo Do corpo Que eu acho Que no nosso processo Pensando Nas residências Nos laboratórios Quantas qualidades De silêncios A gente conseguiu Acessar Como Artistas Da cena Marcia na direção Com a Nádia Felipe no som Fico pensando Como que isso Tem equivalência Também com essas Qualidades de presença Porque eu acho Que o oposto Do silêncio Talvez não seja O som Né Então Essa sua fala Me faz pensar Mesmo Sobre Sobre Essas qualidades De silêncio Que a gente Está Tentando Escavar No nosso Espaço Corpo Espaço Cena Espaço Palavra O quão Isso é É forte Assim Para mim Intenso Para a gente Pensar com o corpo Né Não pensar Aqui Mas pensar Corporalmente Os nossos Aquecimentos Os nossos Experimentos Estudos Silêncio Silêncio Não é A falta De som Né Felipe Né Né Como diria o John King Ele começa Depois Da experiência Lá Nessa sala Ele começa Assim Na investigação Musical De silêncio Né Aí Começa A Definir Né O silêncio Como a não A intencionalidade De som Ele não Existe Mas ele Você Não É Ter a intenção De fazer som Esse é o silêncio O resto Não existe Assim O silêncio Em si Né Ele não Está sempre Poluído De Muitos Som Eu acho Interessante Essa proposição Porque Veja De fato O silêncio Não é o contrário Do som É possível Por exemplo Que a gente esteja Fazendo som Fazendo música Fazendo ruído Aí está Ainda assim O silêncio Eu acho que O silêncio Ele se opõe A uma imutação De sentidos Eu acho que o silêncio Ele se opõe Ao excesso De significados Sabe Sabe quando você Se deita à noite E não consegue ter silêncio Porque existem Se você está afogada De sentidos Vem da sua cabeça E esses sentidos Que são esses ruídos Do primeiro plano Que nos impedem De ouvir outras coisas Acho que o silêncio Ele é um estado Justamente De atenção E que ele pode Inclusive Ser uma atenção sonora Não é O silêncio Vem do verbo latino Silêncio Que significa A interrupção Do ruído Então ele não interrompe Por exemplo O silêncio Não interrompe a música Ele interrompe Aquilo que perturba A música O silêncio O composto Do silêncio São os barulhos Que nos impedem De ouvir O silêncio É aquilo que se instaura Para que nós possamos Ouvir Então por isso Ele é de muitas ordens É o silêncio Do corpo Para que a gente Possa ouvir o corpo Então Fazer silenciar Por exemplo O medo O medo De expor o corpo Para então Perceber o corpo É fazer silenciar O medo Porque esse medo Não é o ruído Que impede O corpo De dizer Então Me parece Justamente Eu concordo Com aquele O silêncio O silêncio Não é o posto De som Eu acho Que o silêncio Pode ser barulhento Mas ele precisa Ser justamente Se acompanhado De uma condição Que permita A percepção Então Enquanto Por exemplo Essas palavras Todas Mais a sonoplastia Toda Elas nos permitem Ver coisas Por exemplo Eu gosto muito É um exemplo simples Mas como No monólogo Do farol No sonolóquio Do farol Como aquela mão Invoca aquele farol Invoca um movimento Que ele continua acontecendo Dentro da gente Porque Uma vez que aquela mão Puxua a luz do farol Por ali Essa luz do farol Continua acontecendo Dentro da gente Como uma repetição Da imaginação Ou seja Foi uma imagem Que foi invocada Pelo movimento do corpo Uma imagem Que se fez presente Através do corpo Esse poder convocatório É o poder Que é do silêncio No budismo Eu sou budista A gente tem As pessoas sempre sabem O budismo é uma religião De pessoas um pouco passivas Um pouco inativas Eu falei Não gente Tem a ver com contemplar O vazio Então por exemplo A gente pensa assim Entre uma parede e outra Quando a gente passa pela porta Não tem nada na porta Mas tem um vazio E a gente só pode passar pela porta Porque aquele vazio existe Então é contemplar o vazio Porque o vazio é preenchido De possibilidades Assim como o silêncio Também é Também é ele mesmo Grávido de sentidos Grávido de possibilidades E justamente É preciso construir Esse espaço do corpo Para escutar Escutar esses lugares Que a gente pensa Que nada está sendo dito Para escutar esses lugares Onde a vida está pulsando Para escutar justamente Essas insistências Eu sempre digo Eu sempre digo assim A gente tem A gente tem forças E sentidos E desejos Que estão se movendo Sobre os nossos pés Só que nós temos Modos de ver Modos de conhecer Que nos impedem De acessar Essas outras coerências Como diria Deleuze As feiticeiras Possuem coerências Que nossa coerência Não alcança Ou seja Existem incoerências Que nosso excesso De ruído De respostas Nos impedem De conhecer O convite ao silêncio É um convite De silenciar As nossas respostas E silenciando As nossas respostas Tentar ouvir o corpo Que é aquilo Que a gente pensa Que não se escuta Tentar ouvir O movimento E as imagens Que esse movimento invoca Para além das imagens Que já estão povoando E possuindo A nossa cabeça Acho que está Acho que está Acho que é um pouco por aí Esse exercício De se permitir Se tomar pelo silêncio Como ser possuído Por uma entidade ou outra Como levar o corpo Ao lugar outro Que é o lugar Do silêncio ativo O silêncio capaz De perceber Os sons Que o ruído Do excesso de saber Que nós temos Nos impede De conhecer Tem uma coisa Tem uma coisa Que me fez pensar Que é justamente Um pouco em cima De que vocês estão falando Que a Kenne falou E que a Helena falou Que E pensar que o som O som Ele não é matéria Ele não existe Sem corpo Ele não existe Sem corpos Tanto que Tem a cena da Kenne Ela fala Que o som Não se propaga no espaço É porque o som Justamente O som não é matéria Ele precisa De um corpo Para gerar Algum atrito Que gera uma onda E que vai E essa onda Segue o caminho Que depende De 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 corpos Para 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 seguir Que pode ser Concreto Pode ser Pode ser O ar Pode ser E daí vai Então Não existe Não existe O som Sem corpo Não existe Então Eu fiquei pensando Numa coisa A respeito disso Dessa dimensão Do silêncio Que A experiência teatral Mesmo se a gente Pensa mais ancestralmente E não precisa ser Só essa noção Mais hegemônica Que a gente Nomeia de teatro Que é de De origem Ocidental Mas esses atos De presença Que de certa Maneira Tem aspectos Dramáticos Ou performativos Em Sociedades Diversas De algum Modo Colocam Pessoas Umas Diante Das Outras Na construção Na vivência De um Silêncio Coletivo Construído Coletivamente Com presenças E numa iminência De algo Que está Por vir E que eu não Decifro Que eu não Sei Que eu não Prevejo E portanto Não domino Então O teatro Essa perspectiva Da teatralidade Ela é Aversa Ao domínio A ideia De dominar Ela é Aversa A ideia Do poder Como autoridade Então Essa Perspectiva De pessoas Umas Diante Das Outras Na Na Possibilidade De um silêncio Coletivo Que é A iminência De algo Que está Por vir Eu acho Eu acho Que é Uma Uma alta Tecnologia Que as humanidades Assim Construíram Tem acesso Mas que Às vezes A gente esquece Ou se perde Ou a gente perde Deixa escorrer Por entre os dedos Assim Porque Digamos As estruturas De poder As quais A gente chegou Como sociedade Assim Nos dias de hoje Nem Não são capazes Nem de De dar A possibilidade De você perceber Que tem alguém Diante de você Então O desafio Das artes Presenciais São Os desafios Dos sentidos Mais básicos Que é Você Perceber Que tem alguém Diante de você Que não é só Você no mundo Que você Não é o centro Mas que tem Uma alteridade Ali diante de você E é sobre isso É sobre Isso Que não se vê E que está Entre Uma existência E outra O teatro Tem Isso No seu DNA E Por isso O teatro É cada vez Mais fundamental E a Vini Quer falar Aqui Mas eu já quero Deixar Uma pergunta Aqui para a Helena Uma pergunta Eu queria que você Depois falasse Um pouco Sobre a sua Relação Com o teatro Que tem sido Cada vez Mais Fulsante Oi Helena Lá no prefácio Na última Última cena Dessa peça O John Cage Tem uma frase Em que ele diz Que nenhum silêncio Nenhum som Nenhum som Teme O silêncio Que o extingue E não há silêncio Que não seja Grávido de som Então ele vai Trazer Essa consciência De que o silêncio Ele é Habitado Por uma espécie De fala E essa fala Passa por uma brecha E os corpos Que produzem Essas brechas São os corpos Do tremor Os corpos Que estão Rachando As estruturas Então a gente Tem um silêncio Branco Cis Centralizado Das autoridades Um silêncio A violência Dirigida A vários corpos No Brasil Hoje E um silêncio Quieto Ainda que Selvagem Então Me interessa mais Pensar Esse silêncio Quieto Ainda que Selvagem Então eu acho Que as nossas corpos Podem estar quietas Porém atentas E vivas Então Estamos pensando Possibilidades de defesa Possibilidades De outras ficções Que não Essa ficção Brasil Esse país Que nem era Para ser um país Que se tornou um país Pela reprodução Do homem Branco Cis Era Para ser Só uma terra Onde Portugal Ia extrair Toda a riqueza Então o Brasil Era uma grande empresa Extrativista Mas acabou Virando um país Foi um acidente Viramos um país Por um acidente Então E acabamos Nos tornando Uma ficção Anti-indígena Anti-negra Anti-gênero Também Então Acho que a gente Está mais Interessada Em produzir um silêncio Pelas brechas Um silêncio Pelo tremor E acho que Essa peça Produz isso Um tremor Eu acho Eu acho que Acho que É muito como Aquele Antônio São muitas Estados de silêncio São muitos silêncios Acho que É possível Pensar o silêncio Também como Estragagem política No sentido De o que dizer E o que não dizer De quando dizer Para sobreviver E quando silenciar Para seguir vivo Quando não dizer Para seguir vivo Acho que Se a gente olha Por exemplo A experiência Dos nossos ancestrais Meríndios Dos nossos ancestrais Negros Negros Escravizados No Brasil A gente vai ver Justamente Que a experiência De não dizer Era às vezes A experiência De guardar ali Aquela revolta E usar aquela revolta Depois para fugir Transformar aquela revolta Que não se manifestou A princípio Como uma resposta Imediata Mas que foi Então grávida De sentidos outros De estratégias outras Silenciar É também estabelecer Um jogo de luz e sombra Do que se revela Do que não se revela Do que me é tão próprio Que não vale Ou não deve ser dito Eu gosto de lembrar Eu peguei Três Três Poesiazinhas Assim Poeminhas Eu sou uma pessoa Que eu gosto muito De o estilo Eu gosto muito De fado Eu sou uma pessoa Muito apaixonada Por fado Porque na época A música triste Eu gosto De coisas estranhas Eu acho incrível Então eu amo Fado Não é? Não é gente Assim Quando eu estou triste Eu ritualizo Minha tristeza Eu choro No espanhol Eu desço pela porta Faço todas as cenas Tristezas possíveis Porque eu gasto Toda tristeza Numa noite Na outra noite Do outro dia também Porque eu gastei A tristeza inteira De todas as maneiras Possíveis numa noite Mas o fado Ele tem um sentido Por isso ele é triste O fado vem da palavra Latim Facto Que dá origem Por exemplo A termos como Fardo Como fato E significava um mal destino Carregar o meu fado Ou carregar o meu fardo E ele é uma música Que ele tem a ver Com a presença Moura em Portugal Dos mouros Que se afastaram De África Que se afastaram De suas terras E que então Para não caírem Na tristeza Cantavam De forma muito triste Para que a tristeza Fosse embora Então o fado Ele representava A tristeza Para que a tristeza Não tomasse A vida deles Por isso O fado Só é fado Se for triste Justamente Que é uma maneira De exorcizar De pôr a tristeza E mandá-la embora Em um dos fados Tem um fado Que se chama Grito Que ficou famoso Na voz da Amália Rodrigues Que ela disse assim Silêncio E do silêncio Eu faço um grito E o corpo todo Me dói Deixar-me chorar um pouco Ela disse assim É do silêncio Que ela faz um grito Veja só O silêncio então Está povoado De alguma coisa Que vira um grito Para a Amália Rodrigues Em fado É mais um indício De que esse silêncio Ele é que triste Está povoado Esse silêncio Também pode ser Uma forma de Se cuidar De evitar De evitar Um rompimento De evitar A explosão Por exemplo De um conflito Que pode ter Consequências ruins Ele tem um fado Que chama Fado do silêncio Que diz assim Silêncio Deixa-te estar Quieto no teu lugar Que não te põe na rua Descansa Deixa-te estar à vontade Não tome pé Não me peças piedade Que a casa também é tua Veja Se ele tivesse pedido Desculpas e piedade Aquela casa Que também é dele Teria se tornado A casa da outra Que ele pede Pertença As palavras Como dita Estão nos sentidos Que escapam de nós O silêncio É prevenido Nesse caso O silêncio Aquilo que não pode ser Dito Que é inominável E aí Me lembrando Que o macho Abreu estava falando Aquilo que a gente Não pode pegar Aquilo que eu não sei Não sei Aquilo que não é Que não é material Eu me lembrei justamente Da Da eterna música Sei lá Mangueira Não é Aí que ela diz assim Que a vida Não é só isso Que se vê É um pouco mais Que os olhos Não conseguem perceber E que as mãos Não ouçam tocar E os pés Recusam pisar Sei lá Não sei Não é Justamente Esse inapreensível Da vida Resiste no silêncio O silêncio Guarda justamente Aquilo que nos é De alguma maneira Inapreensível Porque não tem palavras Para representar O silêncio É também Uma forma De lidar Com forças Cuja capacidade De serem nomeadas No campo do simbólico Não se concretizou ainda Não é O silêncio Pode dar conta Daquilo que as palavras Não podem dizer Que os pés Não ouçam pisar E que as mãos Não ouçam tocar Que nós não sabemos Exatamente do que se trata E aí eu respondendo A pergunta do Márcio Sobre minha relação Com teatro Bem Eu vim assim De uma trajetória Muito maluca Na vida Assim Eu vim da gestão pública Às vezes Na USP E Em dado momento Eu escrevia Sempre Tive Algumas participações Assim Com o roteiro Então por exemplo Com consultorias De roteiros diversos De documentários Filmes Novelas Construtora da Glória Pérez Naquela novela Força do Querer Só que em dado momento Eu conduzi uma pesquisa Sobre travestis na estatura Foi a primeira pesquisa Publicada Sobre travestis na estatura A partir dos documentos Da Comissão Nacional da Verdade Só que chegou um momento Eu falei Gente O método historiográfico Ele não dá conta De contar uma história Que não tem documento Porque falta registro Eu falei Como é Que linguagem Que método Eu consigo usar Para produzir esse conhecimento Eu falei O teatro O teatro me permite Invocar os modos Eu falei Pois então Vai ser através do teatro Eu vou fazer esse pesquisa E aí então Eu junto com o Tavares Com o Tavares Com o outro grupo A gente começou um processo Lá no Porto da Semana Das Artes do Ceará De investigação Sobre a travestis na estatura Isso resultou Num espetáculo Dirigido pelo Lube Que foi um espetáculo Foi uma instalação cênica Que gerou Em que a gente partiu De um mito fundacional Porque aí que está O teatro permite Que a gente invente As nossas histórias E o nosso argumento inicial Era Ora Toda história é uma invenção Uma invenção dos que venceram Uma invenção dos brancos Dos corpos cisgêneros Então nós podemos Se a história Tida como verdade É também uma ficção Nós podemos Ficcionar a nossa história E aí nós começamos ali Uma história de travestis Na estatura Em que o João Goulart Havia viajado Para o exterior Para fazer uma cirurgia De mudança de sexo E por isso então Levou o golpe Porque os militares Não queriam ser governados Por uma travesti Que Quando o João Goulart Virou travesti Ele decidiu chamar Esse Jango G. Bebel Foi o que eu defrentei A Jango G. Bebel E bem Foi incrível Porque teve A gente conjugou Instalação Então tinha um percurso Que o público Passava por quatro Estações diferentes Antes de chegar na peça Enfim Tinha todo Porque nesse percurso A gente apresentava Um pouco através Da performance Do game Os documentos E um pouco Da pesquisa histórica Mesmo E aí nesse segundo A gente tinha Esse Jango G. Bebel Que ao fim Decidiu largar a política E criar uma banda De travestis Uma trans band E escrever Letras Proada Na juíza Foi isso Que o nosso João Goulart Decidiu fazer E aí tem A gente vai trabalhando Justamente A tensão Entre o ficcional E o real E ali foi a primeira vez Eu já tinha escrito Teatro Mas ele foi a primeira vez Discutindo com uma atriz E aí eu falei assim Eu lembro que quando eu terminei Eu falei Eu falei Gente Eu não sabia Que meu corpo Podia ser habitado Por tantas outras versões De mim Foi uma experiência De possessão De possessão De outras helenas Que eu não sabia Que eram possíveis E teve efeitos Muito interessantes No outro dia Eu fui pesquisar No Twitter As repercussões E aí encontrei no Twitter E o pessoal falou assim Nossa Segundo a professora E pesquisadora Helena Vieira O João Goulart Foi travesti E ela tem um documento Sobre isso Eu falei Meu Deus Gente Acabou minha reputação Acadêmica E aí eu perguntei Para o Lube Lube O que eu faço Eu desmito Porque as pessoas Estão criando uma fake news Porque assim Já tinha vários Não Cadê Ela vai publicar Em breve Ela apresentou Um trabalho sobre E eu lendo aquilo Eu falei Gente O fio entre o real Ficcional É muito tênue Como nascer Uma fake news Veja Por conta de uma peça Pode ser que dava Um fake news Porque o João Goulart Era uma travesti Que no início Aconteceu o golpe Não é porque ele era Comunista Então assim O sentido do real Estou muito perturbado E ele também Estava passando Por um momento Em que eu estava Estava me reinventando Estava numa depressão Profunda O teatro foi Como se eu tivesse Como se fosse Uma planta Que estivesse Terrenhando num vaso Encontrou um terreno novo Foi transposto Para um vaso maior E melhor Em que ela tem Novos nutrientes E aí disso Tem vindo outros processos Tem encontros Com o Marco Com o Márcio Tem um processo De psicopatia sexual Isso que estreia agora Dia 27 Tem um outro processo Em andamento Aí que Enfim A vida se abriu Nesse encontro Com o teatro Em que eu pude Quando aquela Helena De alguma forma falia Eu pude ser habitada Por outras versões De mim Justamente no encontro Com o teatro Essa eu acho Que é uma Eu queria Que a Helena falasse Um pouco sobre isso Porque eu acho Que essa Essa Espécie de relação Que se pode criar Com o campo Do teatro De algum modo Se refere Também A Aceitar Habitar Como estranho Campos Que também São estranhos E existir E existir Nesses estranhamentos Porque parece que Então a gente Só pode ocupar Espaços Que de alguma maneira A gente foi taxado Para ocupar Então Eu acho Esse movimento Da Helena Na direção Do teatro Também tem muito a ver Com esse trabalho Que a gente está fazendo E Assim a gente Poderia ficar conversando E vai E vai ficar Essa conversa Ela está sendo tecida Já Como você Começou na sua fala Hoje Há mais de um ano E ela vai seguindo Fios Por aí E vai seguir A gente tem que terminar Essa Transmissão E quero agradecer A presença De cada uma E cada um de vocês Essa equipe Que está aqui Fazendo arte Cultura Agradecer As instituições Que nos acolhem E que fazem parte Desse processo cultural Agradecer Cada artista Cada corpo Cada pessoa Que está aqui Na câmera Na foto Na edição No som Na cena Por trás dela E agradecer Helena Por vir Junto com a gente Nessa jornada Tem sido muito Gratificante Alegre Provocador Importante Para a gente Muito obrigado Obrigado a todo mundo Até a próxima Axé Tchau Tchau